O que você vai cantar hoje pra gente? Hoje eu vou cantar uma canção do rei Roberto Carlos É... Jesus Cristo Numa levada culture, claro, né? É o meu estilo Ah, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olha a novidade Agora você pode baixar o álbum Mulheres que Brilham 2014 No iTunes Ou a música de qualquer uma das 10 finalistas A vulso, olha que demais isso